Vamos para mais um react, né, de vídeos de comunistas, dessa vez no Deriva Podcast de Gustavo Machado. Lembro a todos que mês que vem lançarei um curso sobre marxismo. Na próxima terça-feira eu estarei no Monarque fazendo um podcast lá. Então, sem mais delongas, vamos começar. Participaram do processo de 18, para isso poder acontecer, foram todos massacrados por Stalin. Se você pegar o que era o comitê central do partido bolchevique que fez a Revolução Russa, sobrou Stalin mais uma pessoa. O resto foi todo assassinado, a mando do próprio Stalin. Eles estavam denunciando o que estava acontecendo. Óbvio, exatamente. Quando você pega, primeiro surge uma posição de esquerda, que Trotsky estava presente, que era um dos principais dirigentes, uma das principais referências, uma das das principais figuras, né. E Trotsky ganhou muita notoriedade porque ele se transformou no chefe do Exército Vermelho. Ele foi o responsável em organizar o exército que enfrentou depois a Guerra Civil. E foi uma operação extremamente exitosa, porque esse exército nem existia. Inclusive o exército que vinha da guerra já tinha se dispersado durante o processo revolucionário. Então, é claro, pela sua atuação e tudo mais. Então, as pessoas que fizeram as Revolução, tanto as que eram do partido bolchevique, quanto as que orbitavam, foram todas massacradas, porque se opuseram a isso. E claro que eles tomaram, várias delas tomaram consciência da gravidade do caso em períodos distintos, né. Então, primeiro tinha um grupo chamado oposição... Realmente estou impressionado. Aqui eu não tenho como contra-argumentar. Tenho que dar razão pro Gustavo, que realmente teve massacre. Então, realmente é um comunista coerente, porque ele não vai contra a ordem dos fatos e reconhece que houve um massacre, né, liderado por Stalin. O que confirma a tese, que eu sempre repito, que quem mais matou comunistas na história foram os próprios comunistas, não capitalistas. O capitalista financia o comunismo, porque o comunismo como doutrina econômica não funciona. Então, alguém precisa dar dinheiro pra eles. Esse é alguém, são os capitalistas, né. O que o comunista é muito bom de fazer é matar os outros, perseguir, mandar pra Gullig, fazer deportação em seleção especialista. Odô, nunca teve na doutrina, na história da humanidade tão competente nesse aspecto que eu falei. Matar as pessoas, mandar pra prisão e pra... e deportar. Isso, eles são muito competentes. Impressionante. Então, olha, tô surpreso com ele, viu. Realmente notável. Vamos lá. ...que vai ser massacrado. Depois tem um segundo grupo, que toma consciência disso, se une com a oposição de esquerda, faz a oposição unificada. Até o Stalin chegar ao poder absoluto. Meados dos anos 30, o principal... o número 2 do Stalin era o Molotov. Era um cara que se botasse o Mabamundi na frente dele e falasse onde está a Rússia, ele não sabia indicar. Detalhe, o Stalin sabia disso. O Stalin ficava... Não, realmente. O Molotov era tido como muito ignorante, né. Quando você vê os livros comentando sobre Molotov, olha exatamente o que ele tá falando. Molotov era um pau mandado do Stalin, não sabia pensar por si, só tava lá pra executar as coisas. Extremamente ignorante. posto de propósito por Stalin nas relações exteriores, justamente pra ser facilmente manobrava e pra executar diretamente o que o Stalin queria, né. O Molotov ficou famoso quando assinou o Tratado Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha nazista, né. e a União Soviética, né. Mas é verdade. Esnobando deles durante as reuniões de negociação, humilhando ele na frente de representantes de outros países. Era um terror tão absurdo, que figuras que era número 2, número 3 do partido, alguém entrava em contato e falava, fulano, me dá um jeito aí, porque pessoas que eu conheço, da minha família, estão presas, estão sendo perseguidos politicamente, o cara tava no comitê central do partido e falava, cara, não posso fazer nada, minha mulher também tá presa. Ainda da minha esposa. No final do governo do Stalin, a esposa do Molotov foi enviada pra cadeia, né. Acho que é isso que ele tá se referindo. É brutal, sobre todos os aspectos. Mas que foi produto desse processo também, entende? Stalin, só foi possível esse fenômeno acontecer, porque a Rússia, um país atrasado, foi massacrado pelos outros países do mundo inteiro, que se voltaram todos contra ela. Ainda assim, esse processo se mostrou tão forte, que ele conseguiu sobreviver à guerra, mas nesse estado. Ainda assim, Petri, mesmo com um planejamento burocratizado, sobre uma burocratização e um controle de ferro, com o qual eu não faço concessão zero, a Rússia conseguiu ter um desenvolvimento depois, é absurdo. A Rússia era um país atrasado, cara. Tem gente que olha assim, ah, mas a tecnologia dos Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60, na conquista aeroespacial, na aviação, era melhor. É claro que era, mas compara o que era Estados Unidos e Europa com a Rússia pré-17. Esse é um argumento muito utilizado, que o comunismo seria bom, porque tirou a Rússia de um atraso, e levou a Rússia para um grande desenvolvimento. Só que tem umas falinhas aí nesse raciocínio. E primeiro, erro, os fins não justificam os meios. Então, se for para levar uma nação ao desenvolvimento, não se pode matar as pessoas, terminar e enviar para o Gula. Então, os fins não justificam os meios. Outro ponto. Isso não significa que se a Rússia e o Cizaris também não atingiriam o mesmo grau de desenvolvimento. Por quê? Porque já estava em andamento a industrialização no tempo dos Cizares. Do jeito que muitos marxistas colocam, como se não tivesse tido nenhuma indústria antes de 17. Não, mentira. Já estava em franco o desenvolvimento, o processo industrial na Rússia. A prova disso é que o Liene conseguiu enganar muitos proletários, muitos trabalhadores de indústria em grandes centros, como Gork, Moscou e São Petersburgo. Então, esse pessoal também não faz essa... esquece desse detalhe. Outra coisa, a Rússia é um país com muita riqueza mineral, ouro, petróleo, etc. Então, para se industrializar é mais fácil do que um país que não tem esses recursos. Outro dado esquecido, logo depois de 17, o Liene teve acesso ao ouro dos Cizares, e também a financiamento internacional vindo dos Estados Unidos e outros locais. Também os Estados Unidos investiam muito lá no tempo do Stalin. E outro, depois da Segunda Guerra, a Rússia teve, a União Soviética teve acesso à tecnologia alemana, em que em muitas áreas era a melhor do mundo. Os Estados Unidos também teve. Então, muito do desenvolvimento do programa espacial soviético e do programa espacial americano se deve muito aos alemães. Nos Estados Unidos, a Von Braun e da União Soviética também. Eles fizeram uma verdadeira partilha dos cérebros. E depois, a União Soviética desmontou, literalmente, várias indústrias alemães e as reconstruiu lá na União Soviética. Então, tem que ver isso daí também, que isso é muito esquecido. Outra, os Estados Unidos, durante a guerra, fez o Land Lease, que seria o equivalente a 150 bilhões de dólares, em doação de equipamentos militares para a União Soviética. Então, eles conseguiram ter acesso à tecnologia americana, fazendo engenharia reversa, e ajudando aí a desenvolver o parque industrial russo. Então, não é essa aí. Primeiro, que não saiu do zero. Segundo, que teve muita ajuda ocidental. Depois que, depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram acesso a uma das melhores tecnologias do mundo, que era a alemã, né? Os comunistas esquecem desses detalhes, né? Impressionam. E depois esquecem que, quando passou, é o surto, né? Depois, a União Soviética conseguiu fazer mais nada, né? Nos anos 70 e 80, completamente estagnado, completamente atrasado. Tanto é que se fala do período de estagnação, no tempo do Brechneve, e aí o Uriandropov percebeu que tinha que reformar o sistema soviético. Ele estava fadado ao colapso completo, totalmente atrasado, né? E a Javista aqui teve o acidente de Chernobyl, provando a ineficiência dos soviéticos em várias áreas. Vamos lá. Começando a criar sua indústria de aço. Eles não sequer produziam produtos de tecnologia de consumo, de nenhum nível. Os armamentos eram completamente obsoletos. Não tinham empresas significativas em setor nenhum. Literalmente em setor zero, em setor nenhum. E eles conseguiram só... Isso não é verdade. Conforme eu falei, já estava em andamento, desde o tempo dos Kizales, né? Pelo fato de ter um grau de organização, ainda que burocrático, e sim burocrático, sem liberdade, com mão de ferro por parte do governo, com perseguição desvairada para todos os lados, ninguém matou mais comunista no mundo do que Estado. Ninguém matou. Não foi só os comunistas do... do partido Bolchevique. Nos anos 30, os comunistas foram perseguidos na história do século XX? É, se eu gostei, ninguém mais matou comunista que está, né? acima e embaixo. ... inteiro, né? Mesmo, e em todos os países do mundo. Então, onde estava a maioria dos comunistas do mundo em meados dos anos 30? Estado fez o maior serviço para o capitalismo mundial, estava na União Soviética, porque eles estavam fugindo de perseguição de seus respectivos países, né? Mais ou menos, né? Havia uma perseguição meio seletiva, a perseguição no campo de ideia não teve nenhuma. haja vista o triunfo da escola de Frankfurt, né? Então, é isso que ele está falando. Durante meados dos anos 30, ele fez uma perseguição desvairada, onde esse conjunto de pessoas, de comunistas, marxistas do mundo inteiro que estavam na Rússia, foram exterminados lá. Vou te dar um exemplo. Muita gente no Brasil, já ficou meio antigo, estou ficando velho, né? Assistiu aquele filme Olga, baseado no livro Fernando Moraes. Nem gosto do filme não, tá? Mas você vê que tinha várias pessoas que estavam ajudando no filme Luiz Carlos Prestes na tentativa de quartelada que ele tentou fazer aqui no Brasil, tá? Todos esses agentes russos que estavam ajudando Prestes conseguiram voltar para a Rússia e todos foram mortos pelo Estado. No ano seguinte, ou dois anos depois, não me lembro. O Prestes só sobreviveu porque ele ficou preso. É, esse detalhe eu não sabia. O Prestes, na realidade, é o único comunista coerente da história do Brasil. Porque quando ele foi para o exílio, ele foi para a União Soviética. Inclusive, teve filho lá e o filho dele, acho que ainda era vivo. Ainda é vivo até hoje. Ele foi um dos melhores tradutores do russo para o português. Esqueci o nome dele. Será que ele tem o mesmo nome do pai? Bom, não sei. E, de fato, a Olga Benar era judia, teve aquela deportação absurda do Getúlio Vargas. Ela acabou morrendo no campo de extermínio alemão. Isso foi um absurdo, né? Esse detalhe dos guardas do Prestes, relacionado ao caso do Prestes, eu não sabia. Interessante. Vou guardar essa informação. Por que eu digo que o Prestes foi o único coerente? Porque os muitos foram, eles foram lá em Paris, né? O Arraes foi para Paris, frequentavam os melhores lugares do Paris. O Fernando Henrique também. Teve até uns caras de pau que foram para os Estados Unidos, né? O diabo, os Estados Unidos foram para o exílio nos Estados Unidos. É, ó. De palavra. Aqui no Brasil, até 45. Porque se ele tivesse voltado, conseguido fugir, e ido para a União Soviética, ele não tinha sobrevivido para contar a história. Entende? É por isso que o que nós entendemos como sendo um marxista do ponto de vista daquele programa que o marxista defende, os marxistas, desde o início, defende, não é um conjunto de dogmas. É, olha, nós temos essa concepção de mundo, acreditamos que a sociedade não tem jeito, não é passível de ser administrada de maneira racional, logo ela tem que ser transformada. Tem um agente capaz de fazer isso aí dentro, que é a classe trabalhadora, que tem um núcleo industrial por produzir a riqueza. Um elemento central, nós temos que organizá-los por meio de um partido, intervir aí dentro para convencê-los por meio da intervenção para destruir a sociedade. Esse é o programa marxista. Quem é o elo de continuidade disso aí? São os trotskistas. Por que nós somos tão pequenos? Porque foram fisicamente exterminados. O que era esse movimento nos anos 50? Era um mando de indivíduos jovens. Ah, agora entendi por que ele está criticando o Stalin, não, trotskista. Ah, agora ficou claro. Então, o trotsk foi perseguido pelo Stalin, né? O Stalin mandou matar o trotsk lá no México, em 1940, né? E deu o trotsk que criticou, né? O estalinismo, né? E então agora ele ficou claro por que ele quer lidar. Os trotskistas dizem que o trotsk é mais fiel que o Stalin, boa parte, por causa do internacionalismo. E nesse ponto eles têm razão mesmo. O trotsk ficaria mais próximo das ideias de Marx é que de Stalin. Agora lembrando que está todo mundo errado, né? Stalin, trotsk, Marx, todo mundo errado. Mas vamos dizer que o trotsk estaria mais próximo do Marx nesse ponto, sim. O trotsk tem uns textos interessantes, né? Acho que ele não vai comentar, né? No qual ele defende a violência pura e simples, né? Defende o terrorismo. Vamos ver se ele vai comentar sobre isso, né? Então, trotsk tem uma fama de pacifista, de ser sido bom comunista. Mas isso não é verdade. Foi o trotsk que foi um dos introdutores do terror vermelho, né? Hão sido ganhos por aquilo, mas que toda a geração anterior tinha sido fisicamente exterminada. E qualquer movimento é feito por pessoas. Não é por livro, nem por vídeo, etc. E que fim levou o trotsk? Ele foi assassinado também, né? Foi assassinado pelo Stalin. Ele, primeiro, ele viveu no planeta sem passaporte, né? Com uma expressão que ficou famosa por causa de um livro aí. Ele mudou para vários lugares, da Turquia para a França, da França para a Espanha, até que no México, recebeu asilo no México. Fugindo do Stalin. Fugindo do Stalin, com certeza. E aí um agente conseguiu se infiltrar na família, conseguiu namorar uma pessoa que trabalhava na casa do trotsk. Ou era da família, eu não me lembro os detalhes agora. Então ele conseguiu se infiltrar e com uma picareta ele entregou um texto para o trotsk ler porque ele se filiou ao mesmo partido que o trotsk atuava e tudo mais. Foi um processo longo. E aí ele entregou um texto para ele ler enquanto o trotsk estava lendo e ele por trás ele acertou uma picareta pequena daquelas de jardim mesmo no crânio. E aí ele não resistiu. Mas o trotsk teve os filhos assassinados, né? Os dois filhos com a Natália Sedova que era esposa foram assassinados na União Soviética. Ele era a principal barreira do Stalin? Era o cara que mais incomodava o Stalin? A questão de contraponto? Ah, ele é... Para você ter uma ideia, tá? Depois que o Stalin morreu só um detalhe quando o trotsk estava no México ele comentou sobre a religiosidade do povo mexicano, né? E aí ele diz eu não lembro quem comentou isso daí tá aí em algum livro que agora cabeça não sei a referência dizendo que aí teria até balançado o trotsk ou seja o que o autor do livro que dizia isso que talvez o trotsk teria tido algum momento de abandonar o ateísmo mas aí depois só foi um momento de dúvida depois ele se mantém fiel ao marxismo mas de toda forma a religiosidade do povo mexicano acabou balançando o trotsk e quem foi o assassino chamava Ramon Mercadeiro depois foi preso mas aí ele saiu e foi pra ele voltou pra União Soviética e não foi condenado à morte ficou preso no México não lembro quanto tempo de 20 anos e aí ele foi pra União Soviética e foi condecorado foi homenageado tudo recebido como herói lá vão consultar a biblioteca do Stalin e eles descobriram que o Stalin lia todos os livros do trotsk e ora que o Stalin não era um cara assim ele lia e tudo mas não era um perfil intelectual que gostava muito de ler e tal ele lia porque o trotsk ele sempre teve uma capacidade de fazer prognósticos de ver o conjunto de fotos só uma parte o Stalin ele é mais famoso pelos crimes mas ele não tem um trabalho intelectual do nível do Lenin do trotsk muito menos de Marx mas ele escreveu algumas coisas ele tem um certo ele por incrível que pareça ele chegou a estudar Aristóteles na juventude o Stalin quando ele frequentou o seminário e ele tem alguns textos relacionados a dialética materialista e alguns outros comentários do Marx não foi só um assassino ele chegou a pensar por incrível que pareça pessoas envolvidas no processo e ver quais eram as possibilidades que estavam colocadas muito grande mas pode acreditar o Stalin achava que estava fazendo o certo esse é o que caracteriza o Stalinismo e esse é o problema as boas intenções das pessoas ou más intenções tem a menor diferença a questão é o que de fato a pessoa está objetivamente fazendo mas ele se achava que ele era a personificação da razão universal da história e tudo mais e que portanto ele estava matando todo mundo pelo bem só que ele estava ali personificando o que passou a ser então se você não precisa de ganhar as pessoas para atuarem socialmente por meio dos organismos e tudo você pode substituir os soviets pelo partido os conselhos pelo partido o partido pelo seu comitê central o comitê central pelo seu dirigente máximo e dirigente supremo e pior você está ali personificando interesses de uma burocracia a União Soviética ela passa a atuar contra as revoluções que ocorreriam a nível mundial é aí ele faz menção a burocracia certíssimo é o Stalin burocratizou não já havia uma nomenclatura nomenclatura é elite burocrática do União Soviética já havia uma nomenclatura no tempo do Lênin mas com o Stalin atingiu depois com o Brechnev principalmente aí atingiu níveis de corrupção de troca de favores tinha toda uma estrutura é um modo de ser do burocrata da nomenclatura com troca de favores corrupção foi institucionalizada na União Soviética aliás tem um livro muito bom que comenta sobre isso que se chama deixa eu pesquisar aqui o nome do livro ah tá aqui achei chama tem um livro muito bom que comenta sobre a burocracia escrita por um russo chamado Voslensky é Voslensky mesmo e o título é nomenclatura The Soviet Running Class é inglês né aí a pessoa que sempre me pergunta como que eu faço pra estudar como que eu faço pra estudar história da União Soviética história de história daquela pessoa tem que saber inglês não tem jeito maior parte dos lançamentos que existem estão na língua inglesa então livros do passado lançamentos do presente é sempre a maioria esmagadora dos livros estão em inglês um exemplo é esse nomenclatura de Voslensky tem em português não sei mas se a pessoa sabe em inglês já compra o do original né que é sempre melhor ler o que foi escrito originalmente do que ler com tradução né então tá aí ó referência fantástica pra quem quer entender a União Soviética esse livro é a nomenclatura do Voslensky escrito em inglês e como é que a pessoa pergunta tudo bem então eu fiquei convencido que eu tenho que aprender inglês pra ler pra viajar pra progredir no trabalho pra qualquer coisa a pessoa vai viajar tem que saber inglês né a pessoa não fica muito limitada progresso intelectual trabalho etc como é que eu faço bom a sugestão que eu dou sempre é comprar o curso do Jonas Bressan Bill Way o Jonas Bressan tá há mais de 20 anos ensinando inglês já publicou já vários livros né então ele é uma pessoa que eu recomendo bastante então tá aí a dica ó curso do Jonas Bressan é Bill Way não deixe de aprender inglês quem não sabe tá perdendo tempo tá perdendo oportunidades na vida então vamos lá por que? sim porque o que é mais fácil pra manter as relações diplomáticas e comerciais da Rússia e da Nã Soviética com os outros países ela fomentar revoluções mundo afora eu digo fomentar no sentido legítimo apoiar escrever documentos incentivar tá entendendo? não ela passou a bloquear todas por dentro porque se estoura uma revolução na Espanha isso influía nas relações que eles tinham com o governo espanhol com quem eles compravam e vendiam se estoura uma revolução na França na Inglaterra tudo é a mesma coisa é verdade né o Stalin não iria e outros não iriam sacrificar em países que eles estariam ganhando comercialmente claro eles pensavam também no bolso deles óbvio então no mundo inteiro o programa estalinista virou no caso da América Latina Ásia e tudo mais eles inventaram o esqueminha universal da sucessão dos modos de produção tem um esquema universal então você vai do feudalismo pro capitalismo do capitalismo pro comunismo então o mundo inteiro estava no feudalismo tirando a Europa segundo eles então o que tinha que fazer os comunistas no mundo inteiro incluindo no Brasil apoiar as burguesias nacionais pro desenvolvimento do capitalismo no Brasil porque essa é uma das etapas necessárias pra chegar depois necessárias pra chegar depois no socialismo entende então os estalinistas a vida inteira defenderam isso no Brasil recentemente eu vi acho que uma nota do PCB por exemplo não a gente acha que agora tem possibilidade agora vocês acham que não tem feudalismo bom últimas palavras bom esse aí foi o comunista acho que mais coerente que eu já vi realmente fiquei impressionado gostaria de até ver um debate gostaria de debater com ele claro também gostaria de ver ele um debate com algum estalinista eu acho que o Ian Neves não é estalinista fanático com eles pra debater gostei muito do modo como ele apresentou a história embora foram só 10 minutos não foi a primeira vez que eu vi alguma coisa dele então ele se apresenta como trotskista e por coerência tem que atacar o Stalin falou várias coisas interessantes ali e tal então pelo menos é um comunista coerente não que ele esteja certo trotski os trotski Stalin Lenin estão todos errados todos eles defendem aí uma doutrina criminosa mas pelo menos esse foi mais coerente né bom então ficamos por aqui muito obrigado pela atenção se você gostou desse nosso react do nosso vídeo por favor se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e ative as notificações obrigado tete 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 Obrigado.